Da Atena ficou revoltado após apoiadores de Jair Bolsonaro chamarem a bande de lixo. O repórter César Cavalcante estava acompanhando a manifestação pró-governo quando foi atacado verbalmente por manifestantes que passavam pela Avenida Paulista. Pode tirar a imagem. Democracia é democracia, agora ninguém aqui vai aceitar desrespeito ao repórter que tá lá. Nem a imprensa. Ninguém aqui é obrigado a aceitar isso, começou Da Atena ao perceber o que o público estava fazendo. O presidente não quer confronto, a gente não quer confronto, mas a gente não vai permitir que xinguem a imprensa de lixo, eu tenho muito orgulho da imprensa da qual participo. E não vou permitir isso aqui, completou. O apresentador ainda reclamou da produção do Brasil Urgente não ter acatado a decisão dele de não mandar repórteres para as ruas nesta terça-feira. 7. Pedi pra não colocar repórter aí desde ontem e eu sugiro que retirem os repórteres daí imediatamente. Pra ficar sendo chamado de lixo ou escuro repórter, que pode ser espancado daqui a pouco, é melhor tirar daí. Esse é o clima de ódio gerado pelas eleições que temos que enfrentar, continuou. De jeito nenhum. Isso é absolutamente inaceitável. Ninguém vai aceitar ser chamado de lixo, porque nós não somos lixo, nós respeitamos o povo brasileiro, desde que haja respeito mútuo. Essas pessoas não representam o povo brasileiro, essas pessoas não respeitam a democracia. Eu pedi pra não colocar repórteres aí, mas não me atendem de jeito nenhum. Tão expondo o menino ali a levar um pau. Eu não vou responder na mesma moeda esse negócio de lixo, porque eu responderia. Mas enquanto tiverem xingando a imprensa, repórter nenhum chega aqui pra permitir que essas pessoas desqualificadas tenham voz. A menos que me tirem daqui. Se quiserem botar outro cara aqui, pode chamar o repórter de lixo, finalizou da Atena. A menos que me tirem daqui.